Bom, dirigentes de PT e PSB se reúnem hoje para confirmar a indicação de Geraldo Alckmin como vice de Lula. A repórter Beatriz Manfredini está acompanhando o assunto, vai contar para a gente também se os partidos vão tratar de alianças nos estados, Beatriz? Vão, vão tratar de alianças nos estados também, Adriana. Tem algumas pontas soltas ainda em alguns estados, aqui mesmo em São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Essas duas siglas, PT e PSB, ainda precisam terminar de acertar as alianças estaduais. Então, isso também será discutido no evento, mas claro que o assunto principal é a chapa Lula-Alckmin. Hoje, o ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, será oficialmente apresentado para o PT em forma de proposta como um possível vice do ex-presidente Lula, que vai concorrer à presidência da República agora no ano de 2022. E aí o PT, então, aceitando formalmente essa proposta do PSB, eles confirmam, então, a aliança nessa chapa Lula-Alckmin, que deve ser anunciada oficialmente, mas para o fim do mês. Agora, então, esse evento começa às 10 horas em um hotel aqui na capital paulista, aqui na região do Ibirapuera, mais ou menos, na Vila Clementino. A gente vai acompanhar todos esses detalhes e, além, claro, do ex-governador Geraldo Alckmin e do ex-presidente Lula, também estarão presentes por aqui alguns dirigentes, também a presidente do PT, Glaise Hoffman, e também o presidente do PSB, Carlos Siqueira. A gente vai acompanhar aqui, então, durante toda a programação da Jovem Pan, Adriana. A gente vai acompanhar aqui, então, a gente vai acompanhar aqui.